Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Como que você está no dia de hoje? Espero que você esteja bem. Gente, o tempo tá voando. Pois é, tava falando até agora no meu Instagram que como o tempo está voando. E hoje, quarta-feira, eu vim gravar com vocês aqui no Walmart. Eu tô aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que você precisa comprar quando você chega nos Estados Unidos, né? Você comprou sua casa comigo, você alugou sua casa aqui comigo na Flórida. E você vai chegar e sua casa não vai ter nada, né? Então o que acontece? O primeiro lugar que eu falo pra você vir é no mercado. Porque nem a água a gente toma aqui da torneira. Então o que você precisa fazer? Vim comprar água, produtos de limpeza. Então hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que você precisa comprar na sua primeira compra aqui no Walmart. Deixa eu procurar um carrinho bom. Se você gosta de vídeo assim, se inscreva nesse canal. Porque tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, com muita novidade pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar as primeiras coisas essenciais com o recém-chegado. Vambora! Aqui tem vários supermercados, né? Mas o que a gente mais ama, sem sombra de dúvidas, é o Walmart. Eu vou dar uma passadinha aqui. Deixa eu ver se vai estar nesse. Deixa eu ver se vai estar aqui. Porque eu preciso comprar vitaminas pras crianças. Que a deles acabou. Eu gosto muito de comprar uma vitamina que tem aqui. Que tem ferro, sabe? Sofato ferroso. O João ama carne, mas a Maria não. Cheguei aqui na parte de vitaminas. Tem esse daqui por R$6,88. Desse daqui, Flintstones. Da Bayer. Ela é muito boa porque são balinhas. Tá vendo, ó? E ajuda na questão do Iron, que é o ferro, né? Não tem o Iron Man? É o Minho de Ferro. Pois é, eu levo muito com as crianças. E tem esse aqui também. Ó, vai me sair. Tem esse daqui também, ó. Gumes. Também dos Flintstones. Eu também vou levar. Então, são esses dois que eu gosto de dar pra molecada. Vai a dica. E você que tá chegando. Tem uma infinidade, né? Mas eu gosto muito desses daqui. Tô aqui, ó. Na parte de cuidados, né? Pra você comprar shampoo, condicionador. Porque essas coisas a gente acaba nem trazendo, né? Então, tem aqui, ó. O Dove, por exemplo. Por R$5,97. Tem também os shampoos anti-caspas. Também em torno de R$5. A gente tem aqui o Suave. Olha cada potão, gente. Tudo com quase um litro. E esse aqui tem um litro e R$180. Por R$4,97. Tem também, ó. De caspa, da Dove. Tem umas marcas diferentes aqui. Não sei se vocês conhecem. Eu não conheço. Eu nunca usei. Então, não posso falar se são boas. Tem muita opção. Pantene, que é o que eu amo. Inclusive, eu vou levar pra mim esse shampoo. Já peguei o condicionador. Por R$5,97, ó. Tem quantas ml? 530 ml. Muita coisa da Pantene, ó. Inclusive, essas cápsulas, assim, que são muito boas. O preço realmente é excelente. Então, é coisa que você não precisa trazer. Porque o preço aqui realmente é muito bom. Embora, né, gente, tô falando de preço bom. Mas sempre que a pessoa chega, ela ainda está convertendo, né? Eu tenho clientes que chegaram aqui. E eles estão doidos. Porque tudo é 5 pontos. Acho que 5,5 ou 5,6 vezes a mais. Então, fica muito caro, né? 5 vezes, né? Porque quem tá pagando em real, tá aí, né? Tendo que converter ainda. Então, só pra quem já tá aqui há bom tempo. Que vai ver realmente essa economia. Quando começar a pagar em dólar. Todas as casas, quando você aluga, vem com microondas, né? As coisas todas da cozinha. Mas eu vou mostrar pra vocês. Mesmo atítulo de curiosidade, ó. A partir de 55 dólares, tem vários modelos de microondas. Um mais lindo do que o outro. Olha esse. Parece uma televisão antiga, né? Muito lindo. Tem vários. Até por duzentão, ó. Tá vendo? Começa com 50, mas vai aumentando. Uma coisa que você vai precisar muito serão cabides. Aqui, ó. Isso aqui é um pack com 30 cabides por R$9,98. Se você quiser precisar. Os closets vêm sem nada. Não vai ter como você pendurar suas roupas. Então, tem aqui no Walmart. Assim como você comprar, né? As caixas pra guardar suas coisas. Cesto de roupa. Tudo você vai encontrar aqui. Esse cestão, por exemplo, tá R$9,97. Outra coisa também que a gente sempre vai precisar vão ser as panelas, né? Aqui no Walmart tem jogos de panela. Esses mais chiques, ó. Por R$148,00. A gente vai no mais baratinho, né? Ó, 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 ó. Gente, R$19,00. Esse não é possível. R$19,00. Esse jogo de panelas. Eu não sei se tá certo, viu? Tô achando que tá errado. Tô achando que tá errado. Porque, ó, do lado, ó. R$139,00. Deixa eu até tirar o zoom. Pra você ver melhor. Tem esses outros jogos. Tem esse daqui por R$89,00. Tá vendo? Esse daqui por R$117,00. E tem as panelas soltas, né? Aí, ó, essa daqui por R$34,00. Às vezes você quer pegar uma panela. Pega uma frigideira, né? Pra não precisar gastar tanto de início. Essa frigideira, por exemplo, por R$17,00. Linda, linda, linda. Toda verde. Né? Essa panela por R$34,00. Vamos ver se tem mais aqui, ó. Tem essas aqui mais baratinhas. Olha só, por R$16,00. Tá vendo? Às vezes você não precisa pegar e comprar um jogo completo, né? Agora a dona de casa pira. Olha isso. A gente ama, né? Gente, tem muito utensílio bobo, mas que é tão bom. Esse aqui é o abridor de latas. Mas tem no Dollar Tree. Dando uma dica pra vocês. Vai ter aqui por R$7,97. Só que você comprar no Dollar Tree, gente. Vai abrir a lata do mesmo jeito. Você vai economizar, entendeu? Então eu já falo bem a realidade. Tem esses outros utensílios, ó. Tudo por R$9,00. Então é mais caro. Então tem coisa que compensa você comprar aqui. Mais coisas que tiver no Dollar Tree. Você dá uma passadinha lá. Esse, por exemplo, tem no Dollar Tree por R$1,15. R$1,25. Olha só aqui. R$7,00. Então tem coisa que realmente você tem que dar uma olhadinha lá. Tá? Pra você não gastar tanto assim que chega. Aí tem jogo também, né? Faqueiros. Olha só. Por R$92,00. Por R$99,00. Por R$127,00. Gente, que lindo esse. Maravilhoso. A gente fica louca, né? A gente já quer mudar todas as coisas de casa e comprar tudo novo. E por que eu bato tanto nessa tecla da economia? Porque mesmo que você comprou sua casa, mesmo que você alugou, a gente sabe do investimento, né? É muito alto. E você chegar, às vezes, já comprando tudo, fica muito caro. Uma coisa também que eu indico pra você é você pegar e tentar pegar doações. Gente, entra nos grupos de WhatsApp. Tem muita doação. Vocês mesmo, às vezes, veem vídeos meus aqui em que eu mostro pra vocês que eu acho coisas na rua, né? Móveis. Quantas coisas a gente achou. Tem vários vídeos aqui no canal. Então, dá pra você economizar ainda mais conseguindo doações. Só que acontece que uma cliente minha me falou, falou, Tamara, eu não gosto de coisa usada. Eu acho que vem com a energia da pessoa. Não tem problema cada um, né? Eu respeito todas as opiniões, gente. Vem aqui no Márcio, porque aqui também tem móveis, tá? Olha essa poltrona que linda por R$179,00. Que luxo. Tem sofás também, ó, por R$239,00. Ainda vira sofá-cama. Olha esse por R$199,00. Sua sala não vai ficar bonita? Vai ficar linda. E você ainda vai pagar R$199,00 e é um sofá-cama. Maravilhoso, né? Esse aqui tá tudo na demonstração, tá meio feio, mas vai pegar bonitinho ali na caixa. Certo? Olha que lindo esse modelo. Gente, que lindo esse modelo. Maravilhoso. Quanto que tá? R$199,00, gente. E vira sofá-cama. Tá vendo? Eu falei isso, gente, porque eu tive uma cliente minha que falou mesmo pra mim. E tem pessoa que realmente não gosta. Eu também tenho certas coisas que eu não gosto. Também tudo que eu ponho na minha casa, né? Já fica meio assim. Tem pessoas que não gostam de coisa usada. Não adianta. Então a pessoa fala, ai, vai a energia da pessoa. Eu respeito. Então, eu gosto dessa opção de comprar barato. Vamos ver mais coisa barata? Vambora. Olha a rack pra sua sala. Olha lá que coisa mais linda por R$236,00. Que é uma mais baratinha? R$197,00. Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda. R$197,00. Linda, linda, linda. Que é mais barata ainda? R$138,00. Essa moderna aqui, toda de vidro. Vidro e alumínio. A televisão, inclusive, já fica fixa ali em cima da televisão. Você não precisa deixá-la com o pezinho. Maravilhosa. Olha, por R$138,00. Pra quem tá começando, é maravilhoso. Sem contar essas mesinhas, cadeirinhas que tem pra área externa. Tem muita coisa aqui, gente. Por isso que eu sempre recomendo o Walmart. Aqui, ó. Eu falo que a pessoa chega, tá tão cansada. Precisa de um colchão pra dormir. Aqui também vende. Tá por R$248,00. Queen, da cama Queen. Olha só. R$248,00. Ele é aquele colchão que quando a gente abre... Esse é twin, solteiro. Aquele ali... Ah, não. Isso aqui é twin. Eu falei que era queen. Mas o preço é de queen. Não tem preço do twin, não. Cama full. Twin é solteiro. Cama full é a cama de casal normal. E eu não tô vendo colchão queen. Pode ter, às vezes, ali do outro lado. Porque tá o preço, né? Mas isso aqui é legal. Porque é aquele que quando você tira daqui, você rasga o plástico dele. Ele infla, sabe? Ele vem impressionado. Então, por isso que vem nessa caixa. Mas é um peso lascado. Pra carregar isso aqui. E olha só o que mais tem pra você imobiliar a sua casa baratinho. Uma mesinha de jantar, ó. Com quatro cadeiras por R$188,00. R$188,00, gente. Tem esses móveiszinhos também. Olha só que lindo. Por R$44,00. Muito lindo. Tem prateleiras assim também, ó. Por R$44,00. Aqui tem mais. Olha só essa por R$36,00. Tá vendo? R$36,00. Tem essa daqui também, ó. Em forma de rack. Por R$36,00. Não, essa aqui não tá R$36,00, não. Essa aqui tá no lugar errado. Essa daqui que tá R$36,00. Essa pequenininha. Tá vendo? Já gosto de mostrar toda a realidade aqui. Essa em forma de rack. R$92,00 pra você montar essa rack, gente. Muito barato. Aí, ó. Primordial é você comprar um travesseiro, né? E aqui no Walmart tem vários. Tem a partir de R$7,34 um travesseiro. Olha lá. Esse aqui é pra Standard e Cama Queen. Nossa, bem macio esse, viu? E por R$7,00. Barato, né? A gente tem que aproveitar. Agora vamos ver do lado de cá. Roupa de cama. Tem que comprar roupa de cama, né? Quando chega. Olha isso. Muita manta. Muita coberta chique. Por R$65,00. Por R$55,00. Uma mais linda do que a outra. Nossa, que lindas essas. E embaixo tem mais por R$65,00. Tem aquele conjuntão completo, ó. Aqui já vem o edredom. Vem as fronhas. Vem almofadas. Achei linda, linda, linda. Por R$54,00. Tem assim também por R$58,00. E os lençóis, né? Que você compra, ó. Lençol Twin. Twin é solteiro. R$9,48. Esse aqui também é de Twin. Desse sorteiro. Esse daqui é de Queen, ó. Por R$49,00. O jogo tem mais baratinho. Por R$23,00. Por R$19,00. Tem muita coisa. Você pegar o lençol com a fronha. As fronhas avulsas. A partir de R$6,84. Tem muita opção. Só lençolzinho, ó. Por R$12,00. Às vezes você vai usar só edredom, lençol e fronha, né? Dá pra pegar aqui. Tem muita coisa. É muitos coloridos também. Pra quem gosta. E talheres, né? Olha só. Os jogos com 20 peças. R$32,97. E tem os baratinhos aqui também, ó. Por R$1,97. Você compra assim. Já vem três, ó. Você pode pegar dois desse, dois de garfo, dois de faca. Já fica o jogo de seis de cada um. Você vai gastar bem menos, né? Do que às vezes R$32,00. Comprar um jogo. Embora esse aqui é lindo, né? Maravilhoso. Olha esse. No fruta cor. Lindos. Aí, ó. Chegando aqui, você tem que vir na parte de água. Eu gosto muito dessa daqui da Nestlé. Por Life. Muito boa. Ela é... Deixa eu ver se eu acho o preço dela aqui pra te mostrar. Não tô achando. Ah, Por Life. R$4,98. Então, vou até pegar um packzinho que eu tô precisando. Mas tem várias marcas. Tá? Tem por R$3,38. Ó, pack com R$12. Pack com R$28. R$4,98. Que é essa daqui. Tá? Então, tem várias aqui. Águas pra você. Que aqui não tem jeito, né? Que a gente tem que chegar e comprar água pra pôr em casa. Aproveitar e mostrar pra vocês uma curiosidade. Que até essa minha cliente teve. Eu achei super interessante. Porque a gente passa um tempo e a gente esquece, né? Então, aqui não tem rodinho. Aqui você tem que comprar esses daqui. Que é tipo o Mop. Que a gente fala. É um rodinho que já vem, né? Tem no Brasil também. Mas não é todo mundo que usa. Então, aqui você tem que acabar usando. Então, tem de vários preços. Deixa eu ver se eu acho. R$24. Esse daqui, ele vem com o lugar, ó. Pra colocar o produto. Aí você espirra. Tá vendo? Ele espirra o produto no chão, ó. Esse daqui tá R$26. Esse tem que comprar o produto. Dois produtos dele por R$10. Tá vendo? É assim que você precisa comprar. Até vou ter que levar um. Porque o meu acabou. Eu tenho um desses. Tem vídeo aqui no canal abrindo pra vocês. E mostrando como que usa. Mas ele é básico, gente. Você joga esse paninho no chão. Deixa eu te mostrar. Você joga. Você compra esses papeizinhos descartáveis. Você põe no chão. E você coloca ele por cima. Que ele vai fixar bem. Tá vendo? Essa partezinha azul do paninho pra cima. Porque ele tem tipo um velcro. Aí você fala. Nossa, então. Mas aí é caro, né? Fica comprando a R$13, ó. Vem R$20. Quer dizer. Vou usar 20 dias. Você passar pano uma vez por dia no apartamento. Se eu usar 20 vezes só. Pois é. O que você pode fazer? Eu compro um paninho que eu lavo. Eu comprei no Amazon. Não sei se esse aqui vai ter. Acho que não. Aqui só tem esses mesmo. Que são descartáveis. Sabe? É R$11. Então é muito dinheiro. Mas você pode comprar um paninho. Pode me procurar no Instagram. Que eu te ensino também. Eu sei que tem mais curiosidade de saber. Pra ficar mais barato. Porque como o produtinho espirra. Porque esses paninhos vêm umedecidos e com produto. Como o negocinho já espirra o produto. Você usa um paninho que você tenha. Que você vai jogar na máquina e lavar. Certo? E pra tirar a poeira dos móveis. Que é o conhecido Swiffer, né? Que a gente usa aqui. Que é esse espanadorzinho. Não dá pra ver ele por dentro. Mas ele é bem fofinho assim. Ele é descartável. Mas dá pra usar aí umas 5, 6 vezes. E depois você joga fora. Não precisa a primeira vez que usar. Você já joga fora. Né? E aí tem aqui. As caixas. Que você vai comprar vários refills. Aqui vem 18. Por 13 dólares. Aí tem aquele que a gente fala no Brasil. O pato. Purifique, né? Aqui é esse daqui de Clorox. Por R$2,68. Tem o Clorox de espirrar. Por R$4,48. E muito produto de limpeza, né? Tem pessoas que gostam desse. Pra colocar nos móveis. Eu acho que fica muito oleoso. Mas tem quem gosta. Tá? Aí vai aí do que você gosta de usar. O index pra vidro. E vamos continuar vendo produto de limpeza. Tem uns paninhos também que já vem prontos. O Lysol. Que é maravilhoso. O Lysol. Que eu mais gosto. É esse aqui. Uso muito pra limpar pedra. Da pia. Da cozinha. As pedras de tudo. Dos banheiros. Tem aqui também esses lencinhos que já vem prontos. Com produto. Lencinho umedecido pra você já limpar. Pedra, balcão, mesa. Tudo. Você também pode comprar. E aí, ó. Aqui tem vassoura. Você que quer comprar vassoura. Vamos ver um preço de vassoura aqui. R$14. Misericórdia, comando. R$14. Não, R$10, né? R$11. Vassoura que vem. Olha lá, ó. Gente, tô boba. Carinho, né? R$11, mas é isso aí mesmo. R$11 a vassoura. E a pazinha. E aí tem outro tipo de pano de chão. Que a gente chama de esfregão também, né? Tem até nos filmes aí. Que são aqueles lá. Em vez daquele lá que usa o paninho. Você pode usar esse. E tem um desse que você pode usar, ó. Você já pode comprar pronto o kit. Que é o que eu tenho também em casa. Além daquele lá. Eu tenho, mas eu uso mais raro usar esse. Porque dá muito trabalho encher de água e tudo. Eu acho aquele lá mais prático. Do paninho que eu te mostrei. Mas tem assim também pra você comprar por R$29. Que é esse paninho. Ele sai pra você lavar na máquina. E você joga seu produtinho ali e limpa a casa. Passa pano na casa. Mas o rodinho mesmo não tem, ó. Vassouras tem. Mas rodinho não. Olha só. Tá vendo? Eu tô mostrando tudo aqui pra vocês. Os que tem também, é esse. Esse também vai ficar mais barato, ó. Que eu te falei que vem com o paninho. Aqui pode ser que tenha o paninho descartável. É esse aqui, ó. Tá vendo que legal? Já vem com o paninho. Pra você limpar. E ele sai e você lava ele na máquina. Ou lava a mão, né. Tá vendo, ó. Muito bom também. Mais barato do que aquele lá. Tá aqui, por exemplo, ó. Por... Eita, para de chacoalhar. Seis e setenta e três. Olha que beleza. Não precisa comprar aquele que custa quase trinta, né. Mais o produto. Então esse aqui é pra você ter economia. Quando chega e compra esse aqui. Ou pra você, né. Comado, que tem curiosidade de saber como que limpa as casas aqui. O que que usa. Tô mostrando aí pra vocês. E mostrando o que compensa mais a questão de custo, né. Quanto menos a gente gastar, melhor. O sabão em pó. Tem vários, né. Tem também o sabão em pó. Em pó mesmo, né. Olha só esse aqui da Ariel. Vamos ver quanto que tá. Cinco e quarenta e sete. E tem o sabão líquido. Essa marca, por exemplo, ela é super barata. Por sete e trinta e quatro. Vem quatro litros, seiscentos e cinquenta. Tem várias outras marcas. E tem em cápsulas, que é o que eu gosto. Esse aqui, por exemplo, ó. Tá seis dólares. Deixa eu ver se tá isso mesmo. Vinte e quatro. Cápsulas, sim. Seis dólares, ó. Vem vinte e quatro. Bagzinha de sabão pra você lavar roupa dessa marca Army Hammer. Ela é muito boa. É a que eu uso e que eu recomendo. Mas tem uma variedade enorme. E pra lavar louça, que a gente usa muito. Vou fazer aí a recomendação minha, né, pessoal. Do que eu uso. Mas aí você vai... Né, cada um gosta de uma marca. Quatro e noventa e sete. Essa daqui vem em quatorze casos. Essa daqui é pra lavar louça. Na máquina de lavar louça. Tá? Tem aqui, aí tem as caixas. Tem assim também, por quinze, ó. Tem a grandona por dezoito. Só que vem muito, ó. Cento e cinco. Você vai ficar três meses aí sem comprar sabão, né. O detergente da sua máquina de lavar. Tem várias opções também. Tá na opção líquida. Tá vendo? Esse daqui também na opção líquida. Tem muita opção aqui. E a questão, né, das outras coisas. Eu sempre trago vídeo pra vocês. Mas hoje eu quis mostrar essas coisas básicas, né. Você sabe que aqui você vai encontrar de tudo. Ovo, leite. Tudo que precisa. Mas inicialmente, né, as coisas de cozinha. Eu quis mostrar pra vocês. A água, que é essencial quando chega. Mas aí o mercado é gigante. Você vai curtir muito. E tem muita coisa que dá pra comprar. Né, pensando sempre que quando a gente chega. Ou quando a gente tá aqui, por exemplo, passeando. É, até quem vem turistar. Alugou quarto, né. Alugou Airbnb. Alugou hotel. Vem com crianças. Tem que vir comprar água, leite. Essas coisas não tem jeito, né. Independente se você veio pra morar ou veio pra turistar. Né, tá aqui em Orlando, por exemplo. Então, você tem que vir preparado pra esses custos. Vou pegar um leite aqui. Eita. E é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Mostrando pra vocês aí quanto custa as coisas de cozinha. Pra você que tá chegando. Saber, né, tudo que você precisa comprar. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Já sabe, né. Se você gostou, curta, comenta, compartilha com seus amigos. E se inscreva nesse canal que aqui tem vídeo de tudo. Toda segunda, quarta e sexta. Te vejo sexta-feira. Beijo.